Olá, este mês de maio fica marcado na história da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Pela primeira vez o Legislativo passa a contar com sete vereadoras mulheres. A suplente do PCdoB, Maria Rita Pedutra, assume uma vaga aqui na Câmara de Vereadores. Vereadora, a senhora assume nesta semana que a senhora pretende marcar essa trajetória, apesar de ser um mês, mas já é um período significativo. Bom, então em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Eu estou muito agradecida e o meu sentimento agora é de gratidão, de gratidão ao Calu Flores, de gratidão a Raquel Bernard Curtis, aqueles meus amigos que me apoiaram, que acreditaram na nossa proposta e que me depositaram 2.050 votos. Em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar, eu preciso conhecer a Câmara, eu preciso conhecer os meus colegas. Mas é claro que a gente vai ter tempo para trazer, não digo propostas, mas para trazer as nossas ideias, para representar o Partido Comunista do Brasil. Então é muito simbólico um partido que valoriza os votos que os seus suplentes tiveram. E por outro meio, por outro lugar, nós estamos aqui reunindo sete mulheres. É muito simbólico. É momento de pensarmos também políticas públicas que afetem as mulheres, que afetem as famílias, porque a mulher nunca está sozinha. Atrás da mulher tem filhos, tem netos, tem bisnetos, tem família. E ao lado da mulher tem um companheiro. Nós nunca estamos sozinhas. Vereadora, a senhora mencionou agora na sua primeira fala a questão de trazer algumas ideias, algumas propostas após esse primeiro contato. A senhora tem uma história muito bonita na educação, no movimento de inclusão em vários segmentos. A senhora pode falar um pouquinho sobre isso rapidamente? Eu penso que esse sofrimento todo que estamos passando nessa pandemia serve para refletirmos sobre as nossas vidas. E serve sim para pararmos e pensarmos como está acontecendo a inclusão social. A inclusão de negros, a inclusão de pessoas com deficiência, com cegos, surdos, a comunidade surda. Não podemos esquecer da comunidade surda. E as pessoas comportadoras de problemas físicos, de um modo geral. E também a desigualdade social. Os pobres. Porque, infelizmente, a nossa cultura brasileira, ela traz muito forte, é o estereótipo, nós carregamos aquela ideia se é pobre, se está mal vestido, tem menos valor. Nós julgamos as pessoas pela forma como elas se apresentam. Às vezes até sem conhecer. Quantas, graças a Deus, aqui no sul não, mas quantos jovens negros foram mortos? Quantas crianças, quantas vidas perdidas? Está na hora de pararmos com esse genocídio da comunidade negra, da juventude negra. A gente vai pensar. Eu estou trabalhando com estereótipos raciais, e que vai mais além, que é um estudo que eu fiz para ver em que momento nós introjetamos dentro de nós essa ideia, esse conceito. E sabe que essa introjeção faz muito tempo, faz quase 500 anos. A gente traz, no correr da história, a gente traz essa ideia, esse conceito de inferiorização do outro. Mas vamos fazer alguma coisa também. Eu lhe agradeço, desejo boas-vindas. Obrigada. E um bom trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Está bom, obrigada. A aposta da vereadora Maria Rita acontece na sessão ordinária desta terça-feira, que inicia às 15 horas. Acompanhe as notícias da Câmara no canal 18.2, canal aberto, e também nas nossas redes sociais. Até mais. Acompanhe as notícias da Câmara no canal 18.2, canal aberto,